O chefe-estado, Simona Carta Credencial, o seu embaixador-fone indonesianiano, Batimor-Leste. Segunda-feira, Semana Né, embaixador-fone república indonesia, Batimor-Leste, Okto Manik, apresenta-o na carta credencial, o chefe-estado, Francisco Guterres Luono, o de Halau Missão Diplomacia. Ministra Negócio Estrangeiro na Cooperação, Adalziza Magno Ratuir, o embaixador-fone ratou na carta credencial, o chefe-estado pode substituir o embaixador-sahat-sitorus. O embaixador-fone compromete-ona, ato promove no ramete-nliutã, la sua amizade-ro-Timor-Leste. No Né, bele-desenvolve o setor-economia, inclui o setor vital-ciracelo. O embaixador-fone república indonesia, Batimor-Leste, a senhora Okto Manik, na minha carreira diplomata, na minha carreira do Ministério Estrangeiro de Indonês e União. Então, a reunião é, já estou a cumprimentar o presidente Jokoi, não mostra a tofra-fone com o movimento da Indonésia nem para o que, e a implemente de ter uma operação bilateral entre a Indonésia e o Timor-Leste e a Reco-Leste. O embaixador-fone indonesia, Okto Dorimus Manik, e a prontidão, ato estado Rai Rua, bele-ra-rua discute-fale-fronteira terrestre, neve parado tampa pandemia COVID-19. O embaixador indonesia Nemos aprecia o esforço Rai Rua de ver serviço a moto, combate COVID-19 e a fronteira terrestre. Almeiro Afonso, RTTL.